Fala galera, Alexandre aqui, trazendo pra vocês mais um caso do aluno meu, Claudete, né? E um aluno que tá há tempão já no curso, há muito tempo, e de repente viu eu no status aqui, me chamou, e aí eu queria saber o que tava acontecendo com ele, porque a gente sempre fala que o método é pra você emagrecer, chegar ao peso ideal e nunca mais voltar a engordar. Eu queria saber o que aconteceu com esse aluno e dar uma olhada aí com seus próprios olhos. Ele chegou aqui, ó lá, tá vendo? Viu o meu status? Fala Claudete, você já se inscreveu no método, certo? Como é que andam os resultados? Me conta aí quanto tempo ele me deu uma resposta muito genérica. Aí ele falou, ah, vou preparar aqui pra vocês as fotos e tudo mais. E eu falei, mas quanto que você perdeu de peso? Ele 25 quilos, eu fiquei impressionado. E aí, olha só, além de perder 25 quilos, ele ainda não utilizou tudo do método, ele utilizou só os dois primeiros módulos principais, e são seis, né? E dá uma olhada no que que ele falou. Ó, Alexandre, ainda não fiz correto não, viu? Ainda não fiz exercício físico, não sei se não, por causa que eu tava com problema respiratório, né? Deu água nos pulmões, eu não tava bem de saúde, mas aí eu não tava podendo fazer exercício, exercício e mesmo só na dieta, assim, por isso demorou tanto esse resultado, entendeu? Aí, bem pesado, sem poder fazer exercício, imagina só, não é fácil. Mas agora eu tô sentindo melhor, tá a inspiração, tudo, se Deus quiser eu começar a fazer exercício, começar a fazer a caminhada, correr, o que eu puder fazer, se Deus quiser, e o resultado vai ser melhor. Tá pra lá. Você viu, galera? E olha só, nem precisa de fazer exercício pra você chegar em 25 quilos a menos de peso. Isso é a primeira coisa, não é necessário você fazer exercício e os problemas respiratórios que ele tinha melhoraram utilizando o método. A base de verdade pra você conseguir resultado é alimentação, beleza? Então, mais um caso de sucesso aqui pra vocês. E você que ainda não fez a sua inscrição no Método Saudável já, tá duvidando, acha que isso, que aquilo tá... Vai lá, tem garantia, 30 dias, entra, testa. Se achar que é pra você, fica, se não é, a gente te devolve o dinheiro nesse prazo de teste de 30 dias da data da sua inscrição. Valeu? Um super abraço, Alexandre, até mais, saudável já! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto